É, meus amigos, foi anunciado aí o final das filmagens de Mortal Kombat 2, sequência de 2021, que deve chegar pra gente aí, quem sabe ainda esse ano, ou talvez no ano que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje. No entanto, o que eu quero trazer aqui pra vocês de informação é quando nós podemos ter um trailer com base até mesmo em informações do filme passado ali, a gente estabeleceu um padrão com base no final das filmagens de 2021, até o período onde eles lançaram esse trailer, e o Todd Garner também já deu uma declaração acerca desse novo filme aqui, quanto tempo mais ou menos vai levar, ele deu uma breve estimativa, por assim dizer, que a gente pode levar em consideração esse padrão aqui do 2021. Saudações deles, sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal deliciosos, você curte a cobertura do jogo e do filme por aqui, né? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o mail.loa.net pra vocês ficarem ligados nas notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e confiram aí os nossos últimos vídeos aqui, onde falamos especificamente do filme do Mortal Kombat 2, trazendo várias informações aqui relacionadas ali aos bastidores, set de filmares e tudo mais, e também um outro, onde nós comentamos aqui acerca da Camelho no Mortal Kombat 1, se ela tá pelona, zoada e tudo mais, beleza, meus amigos? Então, bora lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder conferir primeiramente algumas imagens, algumas fotos aqui que o Max Huang, né, no perfil dele aqui oficial no Insta, postou da festa que eles fizeram lá de encerramento dessas filmagens aí do Mortal Kombat 2. E a gente pode ver aqui algumas fotinhas com o elenco e provavelmente algumas pessoas relacionadas aí à produção desse filme, né, nós temos aqui Baraka, nós temos aqui o Max Huang, que é o Kung Lao, a Kitana, temos a Sindel, Koliang, tomara que ele morra no início, Koliang, desculpa, eu gosto muito de você, mas Koliang não dá, e algumas outras aqui que eu não conheço, pelo menos eu não tô lembrado de ter visto estrelando no filme como algum personagem, né, que é essa moça daqui e mais essa daqui também. A gente pode ver mais algumas imagens aqui do Kung Lao, Koliang com a Kitana, acho que essa daqui é a Adeline mesmo, temos aqui o Max Huang mais uma vez com mais um maluco aqui que eu não sei quem é, deve estar envolvido na produção ou na parte de estantes com ele, eu realmente não conheço de rosto esse cara aqui. Outra fotinha aqui do nosso querido Kung Lao, temos aqui Kung Lao com Shao Kahn, que esse Brutamontes aqui todo mundo sabe que tá fazendo Shao aí, rapaz, quero muito ver ele caracterizado como personagem no filme. Mais algumas fotinhas aqui também dessa festa, com a galera toda reunida ali, comemorando realmente o final dessas filmagens aí, né. E aí, cara, nós temos aqui também uma declaração do nosso querido Todd Garner com relação ao final dessas filmagens e uma mensagem dele também pra galera com relação a todo mundo que tá perguntando aí, e aí, quando é que nós vamos ter um trailer dessa parada? Então, bora dar uma conferida aqui na mensagem dele, deixa eu até trocar a minha tela aqui pra poder ficar melhor da gente visualizar, ó. Deixa eu dar uma ampliada, vamos lá, ó. Eu vou traduzir depois. Bom, ele basicamente falou aqui que foi uma jornada incrível, que eles têm muito trabalho pela frente agora com a finalização das filmagens, e que vai levar um tempo até ele trazer o trailer pra gente, né. Então, assim, eles vão entrar agora na fase de pós-produção do filme, né. Finalizaram as filmagens, agora eles vão fazer os cortes do filme, né, pegando ali as principais cenas que vão pro produto final e, além disso, fazer todo aquele trabalho lá de computação gráfica, colocar os efeitos especiais dos poderes, os fatalities e tudo mais, né. Então, eles realmente vão ter muito trabalho pela frente, assim como aconteceu no Mortal Kombat 2021, né, pessoal. Que as filmagens, elas foram relativamente mais rápidas, digamos assim, do que a fase de pós-produção, onde eles incluíam ali efeitos, faziam os cortes e tudo. Então, nós teremos que esperar aí pacientemente pra chegada dessas novas informações e, principalmente, do trailer. Eu acho, tá, que não vai levar tanto tempo assim, galera, pra eles trazerem pra nós, por exemplo, uma sinopse do filme, algumas imagens ali do elenco, talvez, alguns personagens já caracterizados, porque antes do trailer do 2021 chegar, eles começaram a trazer algumas coisas disso aí pra nós. Eles mostraram todos os personagens primeiro em materiais promocionais, né, totalmente caracterizados ali, né, os atores caracterizados dos personagens do Mortal Kombat, no caso, o Shinsung, Jax, o próprio Koliang, Scorpion, Sub-Zero e tudo. E aí, eu acho que eles podem fazer mais ou menos nesse estilo. Mas eu acredito que, por exemplo, uma sinopse desse filme não deva demorar tanto assim pra poder sair. O trailer é um pouco mais complicado porque eles têm que fazer ali uma seleção de cenas que já estejam bem produzidas na fase de pós-produção, no caso, né, pra poder fazer essa apresentação aí pra gente. E eu espero que nesse trailer eles não entreguem demais igual eles fizeram no 2021, porque a gente ficou empolgado no trailer do 2021. E quando a gente foi assistir o filme de fato, além das decepções que a gente já comentou várias vezes aqui no canal, né, a gente viu que muita coisa desse filme foi entregue no trailer. Então, espero que eles tenham aprendido com isso também e não mostrem demais, cara. Deixem algumas surpresas pro filme, propriamente dito, né. E aí, galera, ó, com relação a quando vem esse trailer, que é o que a gente tá conversando aqui nesse vídeo e tudo, eu puxei algumas informações aqui que eu queria muito trazer pra vocês, com relação a quando foram finalizadas as filmagens do Mortal Kombat 2021 e depois quando que eles lançaram esse trailer pra nós. Pesquisando aqui no Google, eu achei essa matéria aqui do site do Omelete, ó, onde as filmagens do live action de Mortal Kombat chegaram ao fim, do 2021 no caso, e vejam só a data, pessoal, ó, finalizou em 13 de dezembro de 2019, ó, e a gente pode ver aqui, ó, um tweet do próprio Ludlin, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui mais a tela pra vocês verem, ó, onde ele diz, ó, E aí, se a gente reparar nesse tweet dele aqui, ó, a data está 13 de dezembro de 2019. Pelo menos foi essa data aqui que eles começaram a publicar que o Mortal Kombat 2021 havia encerrado aí as suas filmagens. Beleza, com essa data aqui em mente, pessoal, 13 de dezembro de 2019, bora dar uma conferida aqui agora, eu separei pra vocês, quando o trailer oficial, o primeiro trailer, né, do MK 2021 saiu. Deixei separado aqui também. 18 de fevereiro aqui, ó, temos a data no canal Warner Bros. Pictures Brasil, né, e aí a gente tem essa data aqui, ó, 18 de fevereiro de 2021. Inclusive, foi nessa mesma data, eu tava até pesquisando aqui no nosso canal do Meia Lua, que a gente publicou o nosso react também. Então, reparem bem, a questão do período aqui, né, as filmagens finalizaram em 13 de dezembro e o trailer foi lançado em 18 de fevereiro, né, que foi aí um período onde eles tiveram pra poder trabalhar nessa fase de pós-produção e montar ali os cortes, os efeitos e tudo mais que entraram nesse trailer. Então, demorou por volta aí de uns dois meses e pouco, entendeu? Dois meses e meio e tal, podemos colocar assim. Então, se a gente imaginar que eles vão seguir este mesmo padrão aqui, de fechamento das filmagens do MK 2021 até o lançamento do trailer, nós podemos esperar aí um trailer do Mortal Kombat 2, talvez ali, cara, no final de março, início de abril e tudo, a não ser que esse período da pós-produção do MK2 demore mais tempo e eles esperem um pouco mais pra poder trazer esse trailer pra gente e eles vão trabalhando ali somente mesmo com os materiais de marketing, mostrando o personagem caracterizado, sinopse e tudo mais. Mas, eu acredito que não deve demorar tanto assim pra poder trazer esse trailer pra nós não, cara. O Todd Garner falou que vai levar um tempinho ainda nessa fase de pós-produção, naquele videozinho que eu acabei de mostrar pra vocês, mas eu imagino aí dois meses e meio, três meses e tudo, pra eles apresentarem esse trailer do filme pra gente. Com relação à data de lançamento, cara, quando é que a gente vai assistir esse filme mesmo, né? Como as coisas estão andando bem, ao que parece, né? Eu não duvido nada que eles possam anunciar esse filme mais pro final do ano e início do próximo, não. Isso aí é algo que realmente a gente só pode especular, a gente vai ter que esperar por mais informações aí do Todd Garner e da galera envolvida ali na produção e tudo, mas vamos aguardar aí pacientemente e ver o que vai acontecer, né? Primeiro, vai vir o trailer, vai vir a sinopse pra gente poder ter mais ou menos uma ideia do filme, como eu comentei no nosso vídeo anterior que fizemos aí nesse fim de semana. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso. Vocês acham que o trailer vai demorar muito tempo? Vocês imaginam que vai seguir mais ou menos esse padrão do 2021 aqui? Uns dois meses e meio, por aí, pra esse negócio chegar pra gente? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões com relação também à data de lançamento, se vocês acham que pode acontecer ainda esse ano. Eu vou adorar ver de cada um de vocês, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. E aí